Você é magnífico, magnífico Eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá Só você não viu, meu sol cair no mar Eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá Só você não viu, meu sol cair no mar Caí no mar Caí no mar Caí no mar Eu estava lá, eu não vou se te 프�ingar Eu posso ir para mim Te-me eu posso ir pro lê-la 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 Se eu não prefiro